Bom pessoal, agora vamos para a questão 88 do Enem, primeiro dia, amarela, Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Vamos lá pessoal, durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção a dengue, que tem como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti. O certo é se falar Aedes, tá? Pessoal, normalmente os jornalistas falam errado, é Aedes aegypti. Aê, em grego, é Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Egito, vem do Egito, né? Que proposta preventiva poderia ser evitada para diminuir a reprodução do mosquito? Ora pessoal, vasos de planta, a água acumulada vai gerar larvas que vão se transformar em mosquitos. Então, o que a gente tem que lembrar sempre, que o mosquito, ele coloca ovos na água. Então, tudo que tem água, ele vai se proliferar aqui. Então, o mosquito gosta de se proliferar em água. Tá bom? Então, vamos lá, qual a resposta? Colocação de telas nas portas e janelas, aí você só vai evitar que ele entre, mas vai estar cheio de mosquito na rua. Pois o mosquito necessita de ambientes cobertos e fechados para sua reprodução. Não, ele se reproduz em lugares abertos também. Substituição das casas de barro por casas de alvenaria. Haja vista que o mosquito se reproduz na parede do... Não, isso é no caso do mal de chagas, né? Remoção dos recipientes que possam acumular água, porque as larvas do mosquito se desenvolvem nesse meio. Então, é copinhos, baldes, pneus. Então, a resposta é C, isso aqui, gente. Todo mundo sabe, né? Campanhas da dengue estão aí. E a dengue não para de ter casos de hemorragia. Então, a dengue, ela é causada por um vírus. O mosquito, ele é só o vetor, ele transporta, tá? Então, o vírus da dengue... Temos quatro subtipos e todos eles já podem ser hemorrágicos, tá? A maioria deles já é hemorrágico. Então, é muito perigoso ter dengue, tá? Inclusive, há pouco tempo, até um governador de um estado teve dengue. Bom, higienização adequada de alimentos, visto que as larvas do mosquito se desenvolvem nesse tipo de substrato. Não, água parada em geral, tá? Colocação de filtros de água nas casas. Não, nada disso. Reprodução do mosquito acontece em água contaminada. Pode ser água contaminada, água parada, água limpa, água de chuva, tá? Então, tá aí. Grande abraço a todos. E cuidem-se. Ah, vocês querem uma dica? Borra de café. Vai achar que é outra coisa. Borra de café. Você coloca nas plantas que acumulam água, ela mata a larva. Café, a borra, é aquilo que sobra, tá? Quando vai fazer o café. Tem várias soluções, tá? Mas a borra do café é uma boa. Uma solução ambientalmente correta, né? Boa para o meio ambiente, tá? Grande abraço. Tchau, tchau.